De uma hora pra outra eu acordei no hospital, sem as duas pernas. Poxa, eu tocado a bateria, quer dizer, eu toco, voltei a tocar, consegui superar. Isso foi um milagre. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, nunca desistam dos seus sonhos. Graças a esses amigos aqui, eu voltei a tocar. Graças a Deus e a vocês que prestigiam o músico, eu voltei a ser um músico profissional. O que a gente tem que fazer? A gente tem que curtir isso, a vida. Vem ver intensamente, nunca desistam dos seus sonhos. E rock and roll, vai tocar uma rock aqui. A gente tem que curtir isso, 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 a gente tem que curtir isso